E aí meus amores, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ana, sou nutricionista, sou pós-graduando em emagrecimento e estética, sou chefe em culinária viva e crudívoro há 7 anos E o vídeo de hoje é de mais um recebidos e dicas de produtos veganos para quem está na transição aí para o veganismo ou até mesmo para o crudívoro Os produtinhos de hoje são as pastinhas da Vita Nuts, a Vita Nuts é uma empresa vegana, né, de pastas Primeiramente de pastinhas de castanhas deliciosas, gente, tem todos os sabores, eles me mandaram 3 sabores, vou apresentar cada um para vocês E no final do vídeo eu vou abrir e provar aqui junto com vocês, estou assim, ansiosa, gente, eu sou a louca das pastas Eu gostava muito, muito, muito mesmo, principalmente da de amendoim, só que como eu evito, né, e tal A de castanha é uma alternativa bem mais saudável, né, e como é na minha dieta crua, eu tenho a exceção, né, das castanhas que são torradas Então assim, eu estou super ansiosa para provar, então bora aqui apresentar para vocês A primeira que eles mandaram é essa aqui de castanha crocante Ela só tem castanha do caju e açúcar de coco, assim, saudável, né, do mercado, até mesmo mais saudável que o melado de cana Porque ele tem baixíssimo e ciclicento, então essa aqui vai ser a que eu vou provar no vídeo de hoje Eles me mandaram também essa de castanha de coco, gente, né, isso é assim, maravilhosa Os ingredientes dela é castanha de caju, leite de coco em coco, coco ralado e óleo de coco Gente, eu já tive a oportunidade de provar o leite de coco em pó, é assim, maravilhoso Porque vai ser industrializada e etc, eu já provei e assim, eu achei maravilhoso E pra quem está na transição, é sensacional Assim, eu só luto do coco, porque tem coco que eu amo, principalmente pra caixa Então hoje tem essa aqui de chocolate, gente, essa aqui deve ser muito boa também Tem a castanha do caju, né, chocolate pegando 52%, tem a massa de cacau, açúcar de coco, leite de coco em pó Manteiga de cacau, unido de cacau, porque essa aqui não tem nada de industrializado, de conservante, de corante, nada É só ingredientes naturais, tá? Então eu recomendo muito, se você está na transição, né, se você quer uma alternativa de snack, de lanche, né, pra você estar aí consumindo no seu dia a dia E as combinações, você pode fazer várias combinações, eu particularmente gosto muito de misturar com banana, com frutinhas, inclusive Nesse vídeo eu vou fazer um espetinho de frutas e misturar aqui com a pastinha de castanha crocante, gente Essa crocante aqui do meu coração vai ser ela mesma Agora vou degustar aqui minha pastinha crocante Eu fiz esse espetinho aqui, de frutas coloquei banana, goiaba, tangerina e ameixa seca E coloquei a pasta de castanha crocante por cima, tá? Agora a pasta de castanha crocante E se você tiver interesse em comprar as pastinhas da Vita Nuts e conhecer até mesmo, né, a linha, toda a linha deles Que eles têm vários e vários e vários sabores, tamanhos, né, preços e os preços são bem em conta Vou deixar aqui na descrição o site deles e o Instagram pra vocês seguirem e acompanharem as novidades E se vocês quiserem mais resenhas, mais playlists sobre mais produtos veganos, vou deixar aqui nos cards, tá? Tem muito vídeo bacana, tanto de produto alimentício quanto de produto cosmético, tá? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado Tchau!